E saiba que você é um ser humano imperfeito convivendo com pessoas imperfeitas. Se você quiser conviver com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta e sozinho, porque isso não vai acontecer. A humanidade sempre esteve preparada para o sucesso. Pais ensinam os seus filhos a se educarem para terem sucesso, os professores ensinam os seus alunos para que tenham sucesso nas provas, nas empresas as pessoas também são estimuladas a cada vez mais terem sucesso e subirem na carreira. Claro, sucesso é muito importante, mas não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Não há curvas que sejam retilíneas. Na verdade, há sempre experiências que são inevitáveis, dores que não são programadas, crises que são surpresas no palco da existência. Nós somos um contrato de risco, cujas cláusulas mais importantes não estão escritas. Por isso, a primeira atitude que um ser humano deve ter para desenvolver resiliência é saber que nós jamais deveríamos nos curvar a dor, jamais deveríamos nos submeter ao cárcere das angústias e introjetar que somos um caso sem esperança, que os conflitos, as perdas, as mazelas da vida humana, elas perpetuam frequentemente porque o nosso eu não consegue ser protagonistas da nossa própria história. É possível usar os dias mais tristes para escrever os mais importantes capítulos como nós temos abordado no programa de gestão da emoção. E é possível transformar cada lágrima, não num ponto final, mas numa vírgula. Aliás, as lágrimas têm um formato de vírgulas, não é isso, não é? Eu acho. Uma vírgula invertida para escrever textos nobilíssimos, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Você nunca muda o passado. Você usa as ferramentas de gestão da emoção para reciclar o seu presente e mudar o seu futuro. O que você não pode fazer é ter um sentimento de culpa atroz em relação ao passado. O sentimento de culpa brando, ele estimula eu a corrigir rotas. O sentimento de culpa intenso, ele é escravizante, ele é depressor, ele é estrangulador do prazer de viver. Por favor, nunca você se pune excessivamente. O sentimento de culpa brando, ele é muito pedagógico, intenso, ele é destruidor. O que você deve fazer, por favor, seja um ser humano melhor hoje. Dê o melhor de si para que os outros sejam felizes. Abrace mais. Pelo menos faça três elogios por dia para as pessoas que você convive, para as pessoas que você ame. E saiba que você é um ser humano imperfeito convivendo com pessoas imperfeitas. Se você quiser conviver com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta e sozinho, porque isso não vai acontecer. E se você achar que você é um ser humano de seu menor valor porque falhou, você não está usando as ferramentas de gestão da emoção de maneira adequada. Porque as ferramentas de gestão da emoção não é para você se punir, é para você escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis. Use a sua dor, use a sua crise, use a sua estupidez passada, use a sua arrogância, enfim, os seus erros do passado, não para você se tornar alguém sem oxigênio. Pelo contrário, para que você corra mais solto em direção ao seu futuro e possa transformar o mundo, pelo menos o seu mundo. O pensamento, o pensamento, ele não é concreto, o pensamento é virtual, o pensamento consciente, tanto o dialético, esse que copia o símbolo da língua, quanto o antidialético, que é o pensamento imaginário, que é o mais complexo, que os grandes pensadores usaram intuitivamente para produzir suas notáveis ideias, como Kant, Hegel, Agostinho, Sartre, ou os físicos como Heisenberg, Newton, Einstein, enfim, eles usaram o pensamento antidialético, que é o pensamento rebelde aos códigos da língua, é o pensamento imaginário, difícil de ser controlado, mas ele nos leva a enxergar o mundo com outras possibilidades, mas ele é virtual. E o pensamento dialético, que nós usamos para dialogar, para debater, para escrever, é o pensamento que usa os símbolos, portanto é o pensamento mais lógico, mais bem formatado, mas é o mais pobre. Somos virtuais ou reais? Nós somos reais, porque o eu, embora use o pensamento virtual para pensar no futuro, ou resgatar o passado, o eu está no limbo, está na transição entre o real e o virtual. Você é real, porque o teu eu, ele materializa os pensamentos no território da emoção. Eu sei que isso é uma das fronteiras mais complexas da ciência, mas quando você dá credibilidade a um pensamento virtual, por exemplo, as pessoas não gostam de mim, ou eu não tenho capacidade para conquistar meus colegas de trabalho, ou para ser alguém criativo, quando você dá crédito, você materializa o pensamento virtual, ele se torna a sua realidade. Por isso que nós pedimos que o DCD se torne uma ferramenta com emoção. Eu duvido de cada ideia perturbadora, eu duvido que eu não consiga reciclar a minha fobia, eu duvido que não serei diretor do meu próprio script, eu critico minha fragilidade, eu critico minha emoção tensa, e eu determino ser protagonista da minha própria história. Quando você faz com emoção, você dá crédito ao pensamento virtual, e você se torna um advogado de defesa do fora da sua mente. Caso contrário, você só vai ter consciência crítica, que é importante, mas se não tiver um advogado de defesa para neutralizar o excesso de crítica, você é um carrasco de si mesmo, como centenas de milhões de pessoas o são no mundo todo. Estamos na era da solidão. Existe a solidão social, onde as pessoas estão em meia multidão e se sentem sós. Existe a solidão intrapsíquica, onde as pessoas se abandonam. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportável, mas se você meia se abandonar, ela é intolerável. E há solidão nas redes sociais. As pessoas têm contato com centenas ou milhares, mas raramente profundamente com alguém. Infelizmente, nunca as pessoas experimentaram tanto a solidão na atualidade. Por isso, eu te peço, se você não namora alguém, se você não tem um parceiro ou uma parceira, namore a si mesmo. Se você for um bom companheiro, um bom amigo, se você aprender a se abraçar e cobrar menos de si, se você aprender a se elogiar e contemplar mais o Bela, você vai saber que se você namorar a vida, ela vai se tornar um espetáculo único e imperdível. Mas se você tiver alguém do seu lado e você não tiver um romance com a sua própria história, o amor dele ou dela nunca vai ser suficiente para te satisfazer. Reitero, antes de namorar alguém, namore a sua própria vida. E se você se sentir seguro, contemplativo, ser bem-humorado, otimismo e alta autoestima, as pessoas serão contagiadas com você.